Música Olá meus queridos irmãos, minhas irmãs É com muita alegria que cumprimento a todos No raiar deste novo dia E poder abrir a palavra de Deus Para estudarmos juntos a lição de vida que o Senhor nos dá hoje Eu gostaria de convidá-los para isso Para uma palavra de oração Santo Deus Muito obrigado Senhor Pela nossa vida, nossa saúde E as oportunidades que Tu nos oferece a cada dia De nos dar o sustento para a nossa fé Nos dirija ao estudo da Tua palavra E nos capacita-nos, não só a compreensão Mas também a prática e ao ensino da mesma para o mundo ao nosso redor Fortaleça a nossa fé E capacita-nos ao cumprimento de nossas missões Que individualmente possamos Diante de Ti e diante dos homens Fazer com que a Tua vontade seja feita em nossas vidas Perdoe nossos pecados e faltas É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus Amém Hoje a lição de número 8 Adore o Criador Temos aqui o verso principal Apocalipsis capítulo 14 O verso 6 E vi outro anjo voando pelo meio do céu Tendo o evangelho eterno Para pregar aos que se assentam sobre a terra E a cada nação e tribo e língua e povo Veja meus amados Que a primeira coisa que notamos aqui Na abertura desse verso É a indiscutível parceria com a divindade Quando a gente vê um anjo voando pelo meio do céu Sabemos que esse anjo representa pregadores humanos Aqui na terra Mas voando no meio do céu Mostra a parceria com a Santíssima Trindade Nessa missão maravilhosa Que nos envolve nessa interação Que levará ao evangelismo de todo o povo tribulíngua E isso é a representatividade desse anjo que nos representa Cobrindo toda a face da terra Mas vindo com a parceria celeste Com a proteção Com a promessa E a certeza Da vitória para aqueles que abraçaram esta causa Segundo ponto Quando fala aqui em evangelho eterno Meus amados Isso é muito sério Boas novas da palavra Boas novas da palavra tem vida eterna Evangelho é isso É boas novas E quantos e quantos até hoje Estão clamando pelos cantos Chorando Esperando uma solução Um caminho Que possa os encher de esperança novamente E eles poderem trilhar E não encontrar Depende de mim e de você ir lá e mostrar isso Então como fortalece a vida Como a conversão é gostosa Por isso todos os que vivem sobre a face da terra Tem que receber essa missão E a última parte do verso A cada nação Tribo Língua e povo Nada mais nada menos Do que assistir a missão do ID A tão falada missão do ID Que Jesus tanto falou em seus apóstolos E orientação sagrada Para que eu e você Tenhamos esse foco No dia a dia de nossas vidas É muito importante Meus amados Pense nisso Meu irmão Pense nisso É muito importante Segundo tema A universalidade do evangelho Observando Apocalipse 14,6 Em paralelo com Mateus 24,14 e 28,19 Podemos perceber aqui Algo muito interessante Que a pregação do evangelho e o testemunho São muito importantes Na realidade Quando a gente percebe O que está escrito em Mateus 28,19 Podemos observar um discipulado ativo Ensinar tudo o que eu vos tenho ensinado Dizer tudo o que eu vos tenho dito Batizando-os Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Meus irmãos Esse discipulado não pode parar É um discipulado permanente O tempo todo Porque Jesus vai voltar E as pessoas precisam De acordarem Dessa letargia Que estão vivendo Muitos estão na letargia Dentro da igreja Depois que já conheceu a mensagem E não conseguem levantar Para evangelizar Não conseguem levantar Para mostrar algo Na palavra de Deus Para que As pessoas possam Se reavivar Na esperança Da salvação E o motivo Nós vimos em Gálatas Capítulo 3,22 Porque todos pecaram E precisam Da salvação em Jesus Cristo É algo muito claro Muito óbvio Não adianta fugir disso Por isso A universalidade do evangelho É algo muito importante E só comigo e com você Podemos alcançar isso Se nós não nos envolvermos Nessa missão Tudo fica perdido No que tange Responsabilidade a mim E a você Nós ao prestarmos conta Com Deus um dia Da capacidade que ele nos deu Para fazer isso E não fizemos É algo sério Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão Terceiro tema O ladrão na cruz E o evangelho eterno Aqui nós temos Lucas capítulo 23 Verso 32 ao 43 Que conta um relato Muito interessante A história desses ladrões Na cruz Sabemos que um Complicado Demais da conta Que preferiu A ignorância Até a morte Simplesmente Não conseguia enxergar Não conseguia Romper O que ele estava Ouvindo Porque o Espírito Santo Trabalhou com os dois O poder da divindade Atuou nos dois E um optou Pela cegueira Voluntária Pela ignorância Voluntária Até a morte E morte de cruz O outro ladrão Ele não Apesar de ter Relutado a vida inteira Contra a influência Do Espírito Santo Ali Quando ele viu O filho de Deus Que na cabeça dele Era apenas um simples homem Extremamente justo Extremamente bondoso Extremamente amoroso E que não merecia O que estava passando Ao perceber O amor Daquele indivíduo Ao perceber A misericórdia Daquele indivíduo Ele conseguiu Refletir O amor de Deus No filho de Deus Que estava ali Ele não imaginava Quem estava ali Do lado dele Cumprindo uma missão Que marca A história do universo O plano da redenção E ele conseguiu Não só Enxergar Conseguiu Aceitar Aquela missão E se entregou E pediu Para que quando O Senhor Entrasse no reino dele Se lembrasse dele Foi apenas o que ele pediu E Jesus garantiu Para ele Ainda te digo hoje Que estarás comigo No reino de Deus Realmente Esse moço Quando Jesus voltar Estará Seguramente Entre os ressuscitados Que marcharão Em direção A Canaã Celestial Hoje Esses dois ladrões Têm uma representatividade Muito grande Porque O bom ladrão Representa aquelas pessoas Salvas pelo gongo Porque lá No diálogo Que Jesus teve Com Nicodemus Ele falou Que ninguém Poderia entrar no céu Se não receber o batismo Aquele que não batizar Da água e do Espírito Não pode nem ver Quanto menos Entrar no reino de Deus Foram as palavras dele Para Nicodemus Entre o verso 2 E o verso 3 Do capítulo 3 Do evangelho de João Mas amados Aqui mostra Uma exceção Alguém salvo Pelo gongo Ele não teve tempo De receber O batismo De participar De igreja Nenhuma De nada Mas ele aceitou A fonte Da água Da vida Que o mergulhou Em êxtase Num estágio De conversão Maravilhoso E que ele Entendeu o recado Esses Que quem sabe Se convertem No leito de morte No meio De um acidente Percebendo A chegada Da morte São representados Pelo bom ladrão E infelizmente O outro O outro ladrão Nada de bom A ignorância O conduziu Ao desfecho Das trevas E é o que tem levado Muitos também A mesma ignorância E essa ignorância Não está só lá fora No mundo Está dentro da igreja também Quando as pessoas Se agregam ao fanatismo Quando as pessoas Se agregam Ao fundamentalismo Nós Como seres humanos Nós temos mania De querer ficar Formando tradições Nós estamos aqui Na beira do lago Uma família Que veio comigo E um outro amigo Vieram aqui Para conhecer O condomínio Na beira do lago E falando Nessa questão De tradição Eu notei ontem Essa família Não tem envolvimento Com a pregação Do evangelho Não são pessoas Acostumadas Com a palavra de Deus E eu achei engraçado Ontem Quando Quando o jovenzinho De 18, 20 anos Dos três Que estão juntos Com seus pais Eles tinham vindo Do lago Eles voltando Da pescaria Pegavam ali Os peixes E eu percebi Entre eles Falando Olha Quem pegou O maior Tem que Tem que limpar Todos Isso é tradição Eu achei interessante Aquilo Quando Ele fez Esse comentário Pessoas que Saber que a tradição Não é só Dentro da igreja Que forma a tradição Até no mundo Na vida cotidiana As pessoas Criam tradições Formam Eu Eu sou o pessoal Adulto Eu nunca ouvi falar Num negócio desse E pesco Desde criança E nunca ouvi falar Que quem pega o maior Tem que limpar os outros Mas eu achei interessante Porque Essa Essa colocação Mostra a tendência Que o ser humano tem De estar formando tradição Ou ele pega Alguma crença Que já veio Dos seus pais E etc E impõe aquilo Na sua descendência Nos seus amigos No seu raio de influência Olha Isso lá fora No mundo Já tem seu peso Agora isso Dentro da igreja Meu Deus Principalmente Que Jesus Ele trabalhou muito Para combater Esse tipo de situação Que as pessoas Ficam criando Regras Tradições Fundamentalismos Que não levam Ninguém a nada A palavra de Deus Mesmo vai ficando De lado E ela mesma Diz que o meu povo Perece por falta De conhecimento Porque passam A mergulhar Em tradições A se alegrarem Com tradições Com feitos pessoais Dentro da igreja Acaba que o evangelho Se torna Um feito teatral Parece que as pessoas Só fazem aquilo Para fazer bonito Lá dentro É movimentação daqui Movimentação dali Mas evangelismo Que é bom Nada Só Só barulho Mas aquele barulho Vazio Sabe irmãos A nossa alegria Tem que ser intensa E para ela ser intensa Ela precisa de ser Acompanhada da conversão E para ela ser Acompanhada da conversão Ela vem acompanhada Do poder do Espírito Santo Para a gente Mergulhar na palavra Aprofundar na palavra E conseguir entender A palavra E pregar a palavra E viver a palavra Só assim Nós poderemos Ter a compreensão Que o bom ladrão teve Sem ter bíblia Sem ter nada Na mão ali Ele num simples olhar Numa simples Numa simples atenção Que ele deu Para aquela palavra Que saia da boca Do filho de Deus O companheiro dele Do lado não teve A mesma determinação Que ele teve De prestar atenção Na vida Aí Nos faz lembrar Do valor Das pequenas coisas Sempre Não despreze A atenção Nas coisas do Senhor Principalmente No que está voltado Para a palavra de Deus Porque O bom ladrão na cruz Se rendeu Ao evangelho eterno E eu e você Também precisamos Nos render a isso Parar de focar Tradições De ficar criando Regras Criando Impondo Costumes e hábitos Ou visões pessoais Nossa De ponto de vista Religioso Sobre as pessoas Mas agregar A palavra Agregar O testemunho Ao amor de Deus Ao evangelismo Ao evangelho eterno Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão Temei a Deus E dai-lhe glória Aqui agora Aqui agora entraremos Na sequência De estudos De Apocalipse Capítulo 14 O entendimento Do verso 7 Trabalharemos aqui Três temas Dentro desse contexto Quando fala Temei a Deus E dai-lhe glória Nós podemos observar Que Se trata De uma consciência Absoluta De que a nossa vida Só é mantida Por Deus E a interação Com ele Além De ser sensato E prudente Nos mantém estáveis No caminho Rumo ao céu Temei a Deus É isso irmãos É ter uma consciência Absoluta De que nós só estamos Vivos Porque ele nos dá a vida Ele é a vida Então Ter o respeito Ter a consciência Inabalável Dessa realidade É algo que nos Nos monitora No coração E na consciência O desejo E o cuidado De andarmos com retidão Nós precisamos Ficar atentos nisso Porque Muitas pessoas Se descuidam Demais Não percebem Que a vida Não lhes é própria Qualquer ser humano Pode parar de respirar A qualquer momento E é interessante Estar ligado Com Deus Conectados Com Ele E principalmente Interagindo com Ele E tem melhor maneira De interagir com Ele Do que estudando a palavra E pregando a palavra E vivendo a palavra Isso nos mantém alerta E nos mantém atentos Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão No quinto tema É chegada A hora Do seu juízo Também um complemento Comentado No verso 7 De Apocalipse 14 Aqui é um enfoque Direto para o juízo De Deus O juízo divino Se abrimos Se abrimos as nossas Bíblias Em Eclesiastes Capítulo 12 E analisarmos O verso 13 E 14 Ali Tem um conselho E uma advertência Seríssima Para não vacilarmos E muito menos Persistir em erros Conscientes O que está escrito Ali em Eclesiastes Nesse texto Que A suma Das nossas vidas Se resume Em temer a Deus E dar-lhe glória E guardar os seus mandamentos Porque Deus Há de trazer a juízo Toda obra Até aquilo que está Encoberto Ele vai trazer à tona Que isso Nos levaria A esse estágio De consciência De atendermos Esse conselho E essa advertência Nos dada por Deus Lembra que A cunha de Acã Lá no êxodo antigo Levou aquele indivíduo E a família dele também Para debaixo De um monte de pedra Levaram essa família A sair Do ar antes da hora Levaram toda a família Unida para debaixo Da sepultura Antes do tempo Porque eles Encolheram a vida Porque eles optaram Em rebelar contra Deus Contra o Deus vivo Que tanto falou sobre isso De colocar algo Abominável Algo amaldiçoado Dentro de sua casa Que o próprio Deus Já tinha amaldiçoado Aquele povo E tudo que tinha deles Tanto que a hora Que Israel entrou Lá dentro Para invadir Aquele reino Não era Para escapar Nada E não era Para carregar Nada Zero Despojo Zero Sobrevivência Porque Era Uma civilização Perdida Que o Senhor Executou juízo Sobre ela E Acã Trouxe essa cunha E Acã Para a Babilônia E escondeu dentro De sua tenda O próprio Israel O exército De Israel Foi enfrentar Uma cidade Muito menor Do que Jericó Que eles já tinham Derrubado As muralhas Tinham caído Em uma cidadezinha Muito menorzinha Eles começaram A vencer Israel Israel começou A tombar em batalha Pessoas inocentes Morrendo Soldados inocentes Morrendo Por causa do pecado De Acã E sua família E quantas vezes Que a nossa igreja Fica impedida De receber bênçãos Porque pecados Escondidos Porque cunhas de Acã Capas babilônicas Estão Debaixo dos bancos Da igreja Dos corações De membros Que entram Para a igreja E vivem De forma consciente Lá dentro Exercitando Esses maus hábitos E levam a igreja inteira A não receber bênção Sabe irmãos Nós temos que olhar Que isso aqui Envolve a nossa casa Envolve a nossa igreja Envolve o mundo Nós trabalhamos Com um Deus santo Com um Deus puro Com um Deus puro Um Deus santo Um Deus eterno O criador dos céus E da terra E mantenedor de tudo Essa informação Que é chegada A hora do juízo É uma advertência Que vem ao longo Das sagradas escrituras Avisando todas As gerações Até chegar a mim E a você A mesma advertência Proferida pelo mesmo Deus Escrita pelos mesmos personagens E pregado Por servos e servas de Deus Ao longo da história Da humanidade Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão Sexto tema Adorar é aquele Que fez o céu E a terra Quando entra aqui Nesse ponto Do verso 7 Apocalipse 14 Que é a última parte Desse verso Podemos claramente Conciliar Esse texto Com Daniel 8 14 Que até 2300 tardes e manhãs E o santuário Será purificado Se entrarmos No escatologia Versão 4 Perceberemos Em detalhes sobre isso O que trata esse assunto Purificação do santuário Nós estamos falando De santuário celeste É o início do juízo É o anúncio Do início do juízo Quando o Senhor Entrasse Passasse Para o lugar Santíssimo Do santuário celestial Estaria exatamente Iniciando o juízo Da humanidade E ele diz Que isso aconteceria No final de 2300 tardes e manhãs Ou no final De 2300 anos Que lá no capítulo 9 De Daniel Entre o verso 20 E o verso 27 Dá detalhes claros Que envolvendo história Envolvendo a teologia E todo o exegésio É bacana Que a palavra Escrita Revelada Nos aponta Entendemos claramente Que se trata De 22 de outubro De 1844 Da era cristã Momento esse Que iniciou Com o ponto de partida Lá da reconstrução De Jerusalém Que o texto aponta E terminaria Lá nessa data 22 de outubro De 1844 E nessa data Indo para Apocalipse Capítulo 12 Verso 6 E o verso 14 Estaria acontecendo O que? Durante os 1260 anos Que precederam Essa conclusão A mulher A igreja Estaria sofrendo A perseguição Estaria indo Para o deserto Que nós entendemos Biblicamente Dentro desse contexto Pelos fatos históricos Reunidos Com o contexto Com a profecia bíblica Entendemos que foi O surgimento Na América Protestante O deserto Seria a América do Norte Entre o ano de 1400 Ao ano de 1500 As Américas Foram descobertas Em plena Idade Média 22 de outubro De 1844 A nação Já estaria lá No deserto E ali nesse deserto Apocalíptico No Escatologia Versão 4 Nós entraremos E entenderemos Em detalhes Mas o deserto Representando os Estados Unidos Da América Então Ali surgiria O remanescente Da mulher Como comenta No verso 17 Do capítulo 12 De Apocalipse E esse remanescente Que surgiu ali Será perseguido Pela última vez Quando Entendemos Essa conexão De Daniel Capítulo 8 Verso 14 Que até 2300 Tais de manhã O santuário Será purificado O deserto Apocalíptico Local Local geográfico Então Dia Mês E ano E local geográfico Apontado na profecia Onde estaria surgindo O remanescente E o mais O que acabamos Tu sabe Para o santificar Seis dias Trabalharás Farás Toda tua obra Mas o sétimo dia Sábado O Senhor Teu Deus Nele não fará Nem obra Nem tu Nem teu filho Nem tua filha Nem teu servo Nem tua serva Que estiver dentro As suas portas Porque em seis dias Fez o Senhor Os céus A terra O mar E tudo que neles há Entende? Essa palavra Fonte das águas Mar é uma fonte de água E fantástica Mas essa palavra em si Fonte de água Nos lembra de outro detalhe A fonte de água viva Que inundou o bom ladrão A fonte de água viva Que inundou a samaritana Que ela entendeu De maneira tão clara Que foi ela Quem abriu o trabalho Pioneiro lá em Samaria Para que a igreja primitiva Pudesse arrancar E se estabelecer Em todo o evangelismo Que foi Que foi abraçado Pelos apóstolos de Cristo E por seus seguidores Porque No peito dela Ela se tornou A fonte a jorrar Para a vida eterna E cada um Que abraça a palavra Desse jeito Lembra disso Então Esse criador Dos céus Da terra Do mar Das fontes Das águas Se juntar Todos esses textos Não vê Quem não quer O nome Da nossa igreja Observe Dia Mês E ano O período Que nós surgimos Que nós nos estabelecemos Que nós nos organizamos Dentro desse contexto Nessa localização geográfica E adoramos o sábado Pregamos o advento Que é o que trabalha Todas as advertências Bíblicas Tudo é voltado Para isso Para o grande E terrível Dia do Senhor Que para um Será de glória E para outros Terrível E espantoso Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão É uma identificação Muito clara Sobre isso É verdade que Igreja não salva ninguém Quem salva é Cristo Está cheio de gente Perdida em todas as igrejas Contém pessoas salvas Em todas as igrejas Agora a consciência Com a palavra viva A interação com Deus vivo É o que faz a diferença Tem feito isso Diferença em sua vida Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão Sétimo tema E a fonte das águas Primeiro Quando falamos Nessa palavra Fonte das águas Seria interessante Observarmos O lado evangelístico Desse tema Como comentamos A mulher samaritana Foi um exemplo A consciência Desse evangelismo O bom ladrão Não teve como Descer da cruz E fazer nada Nem batizar E foi garantida A salvação para ele Mas a mulher Teve tempo A mulher samaritana Foi lá E fez o evangelismo Que tinha que ser feito O segundo ponto Da fonte das águas Nós vimos o sábado Do Criador Com a terra Com o mar E com tudo Que neles há Por isso adoramos Esse Criador E valorizamos O sétimo dia É o dia que Lá no livro Do profeta Isaías Lembra? Capítulo 66 Verso 22 e 23 No novo céu Na nova terra Que eu hei Vai continuar Todo mundo Vindo todo sábado Como principal dia de culto Adorar ao Criador Pois é É uma questão eterna Eu, o Senhor Não mudo Foi ele que Terminou tudo Em seis dias E no sétimo Foi ele que descansou Abençoou E santificou E quando Escreveu as tábuas Dos dez mandamentos Esses dez mandamentos Foi escrito pelo dedo dele Em tábuas de pedra Tem peso isso aí Muito peso E a fonte das águas Também serve De uma advertência Muito grande Para nós Lembra que o dilúvio Aconteceu No passado Que esse mundo Foi destruído Por água Pense nisso Amado irmão Essa fonte de água Nos evangeliza Essa fonte de água Nos motiva Essa fonte de água Nos leva a evangelizar Essa fonte de água Nos batiza Mas essa fonte de água Executa Aqueles que preferem Serem afogados nela Ao sobreviverem Nela Pense nisso Irmãos É muito sério É muito sério Esse assunto A mesma fonte de água Que Sepulta O velho homem Também ressuscita A nova criatura Que Deus nos abençoe E nos guarde Que sejamos Novas criaturas E vivamos sempre Novidade de vida Santo Deus Muito obrigado Pela tua orientação Pela orientação Da tua palavra Em nossas vidas Santifica-nos Senhor Na tua palavra Porque a tua palavra É verdade E capacita-nos A andar retamente Em teus caminhos E cumprir com a missão Que tu nos tens confiado É o que te pedimos Agradecidos Em nome de Jesus Amém Senhor Jesus Tu és o meu cantar Tu és a estrada mais bonita Por onde eu devo caminhar Jesus Tu és a primavera Eu teifa Em casa Feliz